E a alfabetização é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. No Noroeste e Oeste Paulista, as três maiores cidades, São José do Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente, registraram índices de alfabetização acima das médias do Estado e também do país. Alfabeto espalhado na mesa, é hora de aprender a formar as palavras. Depois, é na lousa, junto com a professora, que as letras ganham sentido. O que é preciso, será, do Fernando, para ficar chato? O C, H, U, 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 A. As atividades fazem parte do processo de alfabetização da Escola Municipal Ezequiel Ramos, em Rio Preto. Aos seis anos de idade, os alunos já conseguem escrever. Muito legal, aprendo a escrever. O que você já sabe escrever? Escrever meu nome inteiro. Quais palavras você já consegue escrever? Fogão, frango. É legal escrever? Você gosta de escrever? Sim. Segundo a professora, o resultado em sala de aula tem sido positivo. Resultados muito potentes, principalmente porque nós utilizamos agrupamentos produtivos para que eles façam as trocas entre si e, o mais importante, as intervenções do professor que levam essas crianças a refletir sobre a leitura, sobre a escrita e a desenvolver dentro desse processo. Os dados do censo do IBGE mostram que São José do Rio Preto atingiu 97,84% de alfabetização. Os números superam a média estadual, que ficou em 96,89%, e a média nacional, que atingiu 93%. No interior paulista, Rio Preto se destaca como líder nesse ranking, mas Aracatuba e Presidente Prudente também estão acima das médias, com 97,4% e 97,54%, respectivamente. Para atingir essa colocação e formular as atividades, avaliações diagnósticas foram realizadas desde o segundo semestre de 2021, ações essenciais para identificar e atender as necessidades dos estudantes. Hoje temos um contrato com a VUNESP, a VUNESP nos oferece habilidades, a partir da seleção dessas habilidades, é formulada a prova e a gente consegue chegar aluno por aluno. Então hoje, se eu entro numa escola, eu sei o que o Gustavo do segundo ano sabe nessa avaliação e que habilidades eu preciso trabalhar para que ele avance. O investimento em diversas frentes de ensino também contribuiu para os resultados positivos. Em 2021, 2022, nós tivemos um índice de matemática que a gente viu que precisaria de maior investimento. A partir daí, levamos para as nossas formações um especialista, um professor especialista em matemática, principalmente nos anos finais e hoje nós estamos com toda a equipe de formação trabalhando um acompanhamento com pequenos grupos matemática e indo para a escola também fazendo esse acompanhamento. O investimento é muito grande com materiais, foi muito grande nesses últimos anos, está sendo ainda. E tudo isso para que a criança tenha mais recursos, para que o professor tenha mais recursos, para tudo isso chegar ao aluno. É importante que o investimento nas crianças, na educação, fique cada vez mais em evidência no nosso país.